Tô sofrendo de amor Vai dizer na verdade Olha o vinho, olha pra trás Olha quem tá ali Brasileira, mulher Ele mesmo Bate ele nesse mundo Faz não acreditar Meu sentimento Saudade daquele feijão Vai ver Tem razão de me ver Na boca de você Coração Eu sei Quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo sacinhar Essa vontade louca Lembra da gente Se amando embaixo do chuveiro Deixa ela agarrar Deixa ela agarrar Deixa ela agarrar Deixa ela agarrar E namorando na cozinha Feijão no fogo A ponto de luz e cegar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Eu lembro da gente Se amando bebê Lembro da gente Se amando embaixo do chuveiro Deixa ela agarrar 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 Me namorando na cozinha Feijão no fogo A ponto de luz e cegar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Tudo o que fizemos Num só momento Deixa eu desistir Entendi que o fim Foi o melhor pra mim Só se pude enxergar Ele estava tão perto Eu fiz um bobo E percebi E na vida O nosso caso Ia ser batal E na vida Hoje E na vida Eu fiz uma era de chão Se me desse ao menos um real Falo no seu nome toda hora Falo no seu nome toda hora Louco, 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 louco Por você Sofro por você Nada De você voltar pra mim Eu falo Falo no seu nome toda hora Como eu te procurando Ainda não encontrei Ainda não encontrei Eu sou fruto amado Como sempre, amigo Cabelo de fogo Louro por você Louro por você Nada E você voltar pra mim Eu falo Você não sabe ouvi toda hora Já virou rotina É sempre assim Louro por você Louro por você Nada E você voltar pra mim Nada Você voltar pra mim Nada E você voltar pra mim Meu coração É o teu lugar Meu coração Quer te abrigar Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora Não existe amor Sincero como meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós não somos iguais Os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está No fogo pra te amar Quem mando? É só você chegar Quero te abraçar Deitar no meu peito Deitar no meu peito E sente o meu calor 40 graus de amor Perfeito Perfeito Meu coração É o teu lugar Meu coração Quer te abrigar Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora Não existe amor Sincero como meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós Nós somos iguais Os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está No fogo pra te amar Quem mando? É só você chegar Quero te abraçar Deitar no meu peito E sente o meu calor 40 graus de amor Perfeito É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Te amo sim Meu coração está No fogo pra te amar É só você chegar Quero te abraçar Deitar no meu peito E sente o meu calor 40 graus de amor Perfeito Meu coração está Meu coração está Meu coração está Eu tenho E me desistido no ar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não importa o maior que eu te dê Só que é bom que você deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Eu te amo Vou de carro, vento que sopra Eu quero te ver, vontade de sofoca Te vejo nas entremes, na cidade em alto Meu mundo de rock Ainda trago a marcar de batalho O rádio é a canção de madeira O gostinho da nossa paixão Tudo, eu te amo, te amo, te amo Uma cidade amanheceu, américa Entre os parques para os sonhos e no ar A felicidade é o bem e o que você faz Se estamos juntos, tudo é bom demais Tudo é bom demais A felicidade é o bem e o que você faz Se estamos juntos, tudo é bom demais Tudo é bom demais Ao meu lado sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um rio Feito um rio Feito um rio Destilando nos corações Todos os corações O nosso amor é infinito É tudo o que a gente quiser Basta eu ser do seu homem E você minha mulher Vamos ver Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Chuvacal, chuvacal Chuvacal E abençoa essa nossa união Devagar a gente Chega só pra mim No compasso do Criador Divino Deus A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser E não chega Só se acabar a nossa fé Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos viver essa emoção Chuvacal Chuvacal E abençoa essa nossa união Meu amor Taraná Meu amor Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos viver essa emoção Chuvacal Chuvacal E abençoa essa nossa união 经-se Vem me beijar Vamos viver essa moção Vem me beijar Chuvacal E abençoa essa nossa união Muito obrigado, gente, pela colaboração de... Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais desfaçar Desse jeito é difícil viver Eu quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca senti nada assim É demais esse fogo sem fim E matar minha sede Seja a minha nascente Seja a minha mente Quero me deitar pra sempre E matar minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais desfaçar Não consigo mais desfaçar Desse jeito é difícil viver Eu quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca senti nada assim E morrer de amor com você E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor, com você E morrer de amor, com você Pra te amar, me desenhar Como é que está, pra não sofrer em vão Pra te amar, no sonho de luz Sem solidão, foi minha maior missão E certo de ser, um homem feliz Eu te amei, como jamais senti por alguém assim Amor eu senti, amor eu senti Senti, e ainda sinto Mas, a minha lágrima e o vento seca A minha voz do peito se liberta Pois não foi em vão, não foi em vão O vento vai trazer você pra mim Mas, a minha lágrima e o vento seca A minha voz do peito se liberta Pois não foi em vão, não foi em vão O vento vai trazer você pra mim E certo de ser, um cara rei, lá de nós Eu te amei, não foi em vão Amor de Jonatas e Davi E certo de ser, um homem feliz Como jamais senti por alguém assim Amor eu senti, amor eu senti Amor eu senti, e ainda sinto Coab, sinto A minha lágrima e o vento seca A minha voz do peito se liberta Pois não foi em vão, não foi em vão O vento vai trazer você pra mim Vai trazer, vai trazer, vai trazer Mas, a minha lágrima e o vento seca A minha voz do peito se liberta Pois não foi em vão, não foi em vão O vento vai trazer você pra mim Só pra mim Como assim? Sério que eu tô lendo essa mensagem? Diz que está brincando ou algo assim Isso só pode ser trollagem Porque ninguém vai dizer o que você tá dizendo assim do nada Jogando fora todo o tempo que passamos juntos A troco de nada Se é loucura ou não Mas eu que acabei caindo na ilusão É que na verdade Eu não quero mais brincar de amar Você foi covarde Dizendo que quer terminar E por mensagem O seu digital me fez sofrer de falta Coragem Pra me olhar na cara e me dizer Bye bye Adeus Mas seu amor sou eu Como assim? Sério que eu tô lendo essa mensagem? Diz que está brincando ou algo assim Isso só pode ser trollagem Porque ninguém vai dizer o que você tá dizendo assim do nada Jogando fora todo o tempo que passamos juntos A troco de nada Se é loucura ou não Mas eu que acabei caindo na ilusão Não quero mais brincar de amar Você foi covarde Dizendo que quer terminar E por mensagem O seu digital me fez sofrer de falta Coragem Pra me olhar na cara e me dizer Bye bye Adeus Mas seu amor sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu não queria que acabasse nunca mais esse dia Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentido com risco pra mim não dá Palma da mão Tchau 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 Você se enchei a dinheiro sério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde pra trás A procura que faz You you Eu sou sem culpa, pra cá pela chance de me defender, nunca Vai cuidando da sua vida, os seus interesses vem em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá, diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugar, meu telefone toca, mas o teu aperto bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender, já não sei direito, mas quem é você? Hoje em dia eu tenho, pois a cara é fraca, tudo dança com o coração que dá Suas atitudes me fazem pensar, será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, vou resolver, vou resolver Você não vai, pois a cara é fraca, tudo dança com o coração que dá Mas se eu te encontro e te deixo pra lá, diz que muda pra me impressionar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá, diz que muda pra me impressionar É só que eu tenho medo de me arrepender, já não sei direito, mas quem é você? Chama, não sei direito, eu fico direitinho, eu fico direitinho Vamos agora a fraca, quando lança, quando lança, eu sou do barra Suas atitudes me fazem pensar, será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, vou resolver, vou resolver, vou resolver você mudar Não vai, pois a cara é fraca, tudo dança com o coração que dá Não vai, pois a cara é fraca, tudo dança com o coração que dá Suas atitudes me fazem pensar, será que vale a pena eu te perdoar? Não vou resolver, mas dá pra ver Olha só você, depois de me perder Veja só você, prateado Você não quis ouvir, você não quis saber Desfez do meu amor Prata! Que luxo o senhor na minha vida Hoje é você quem está Hoje sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração Tira uma foto bonita aqui, ó Você pode fazer Levanta a sua mão Balança e canta o refrão Você jogou fora O amor que eu te perdoe Alô galera daqui, bancada, ei! Isso não se faz Alô meu povo do fundão Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão Alô com a paixão Alô com a paixão Yeah É tarde demais Que pena Ó o balancinho Ó Ó o balanço, ó o balanço, ó o balanço Que pena Ó o balancinho Céssio Freitas vai tirar essa foto, linda Hoje é você quem está sofrendo Amor Vem tudo ali É? Hoje sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração já tem um novo Ó Levanta as duas mãos Levanta as duas mãos Pra eu tirar uma foto bonita agora Aproveita com as duas mãos pra cima Balança e canta Você jogou fora Você jogou na minha ilusão Alô com a paixão É tarde demais É tarde demais Isso não se parra Você jogou fora Jogou fora Laranja Alô com a paixão É tarde demais Laranja Que pena Laranja Tá o balanço Meu Deus Tem muita gente de laranja Que pena Alô, Fabinho E pena Até que enfim Vamos cantar junto, hein Quem mandou você roubar o brilho do sol Esse cabelo Que eu quero me embaraçar De hoje em diante Seus lábios de mel Só tem quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava Em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou-se Eu descobri que valeu Te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou Eu quero ouvir você cantar O teu sorriso faz Que acabou o domingo O amor Nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Agora Te encontrei até que enfim O teu sorriso O teu sorriso O teu sorriso Me aceitou O teu sorriso O teu amor Nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido O teu sorriso Eu já te amava Em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou-se Eu descobri que valeu Te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou O teu sorriso O teu sorriso Eu já sei해 O teu sorriso Eu nunca conheço Te esperar O teu sorriso Me aceitou O amor nasceu em mim Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Obrigado! Deu olhar Revelou um laço de tegura entre nós Tá no ar Um desejo ardente quando a gente tá a sós Esse amor Tá ficando forte, precisamos acender A paixão Com a chama viva, vinda do nosso prazer Vem pra mim Minha vida é você, precisamos nos dar Essa mágica valer Tá em nós Um esforço a querer Uma louva emoção Que nos faça a melhor Me chama que eu vou pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou ser sua paixão Apaixonado estou Apaixonado estou Apaixonado estou Apaixonado estou Me chama que eu vou ser sua paixão Me chama que eu vou ser sua paixão E com a chama viva, vinda do nosso prazer Me chama que eu vou ser a sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou ser a sua paixão Apaixonado estou Apaixonado estou Muito bem, muito bom Agora a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim E esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Agora a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver E esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas se eu vou por fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota-me na minha boca e me diz que não E gosta de adiçar o fogo do meu coração E fica só jogando chave nas da hora Sempre arranje uma desculpa E fala que não dá Não dá e não dá Nem daывать uma desculpa E fala que não dá Não dá e não dá Sempre arranje uma desculpa E fala que não dá Agora a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Agora a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você vai que me insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas chego por fora e me deixo na saudade Sem você não sei o que fazer E bota meu na minha banca e me diz que não E gostando de adiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme mais na hora cá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá E bota meu na minha banca e me diz que não E gostando de adiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme mais na hora cá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá E bota meu na minha banca e me diz que não E gostando de adiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme mais na hora cá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arrasço, uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arrasço, uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá, não dá Sempre arrasço, uma desculpa e fala que não dá Ô veltinho, vamos fazer aquela Não dá, não dá A pedidos A pedidos, hein Alguém aqui lembra da Tardizinha? Eu posso cantar uma música que é dessa época da tardezinha? Faz tempo que a gente não é Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar aqui Até parece que adormeceu Porque na noite amanheceu Cadê Salvador? Cadê aquele lá? Agora o quê? E todo o céu Ah, prepara, prepara É, até parece que o álcool Prepara! Arte popular Faz de conta que é tardezinho Ah, Sara Ah, desavô me iludiu É, até parece que o amor não deu É, até parece que não soube, não soube amar Você reclama do meu Você reclama do meu E quando o céu vai desabar Ah, Salvador Música nova do menos é mais O refrão é mais ou menos assim Põe nosso amor na balança Pensa tudo que a gente viveu Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Põe nosso amor na balança Pensa tudo que a gente viveu Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Vambora! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Acaba com essa distância Acaba com essa distância Alô, menos é mais Vambora, bebê Põe na balança Vamos! Vamos! Quem gostou faz aquele barulhão aí, vai Essa toda o pagodeiro gosta de bem Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se apostou ou não Essa paixão que me pegou Te teve de redor Com sua voz, sorriso e olhar Seu jeito de encarar Você andou e desandou Com meu juízo Linda, a novidade no pedaço Já chegou a ganhar espaço E eu aqui feito um palhaço te olhando Sei, tá? Mas acho que era você que o meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e quer um palhaço Boa mão Pode pedir Eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar Eu não tô nessa de fazer objeção Eu não tô nessa de fazer objeção É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Muito, muito apaixonado Muito, muito apaixonado E bate forte De um jeito tão acelerado Que só no pivoco que tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Muito, muito apaixonado Muito, muito apaixonado Estava tão que estou E quando ela apareceu Seus olhos que fascinam lá Me estremecer Hoje os amigos falam que sou eu demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Uma sacolinha que você plantou Por isso que eles falam que sou sonhador E digo Cê lá é o quê? Cê lá é o morango aqui do nordeste Do sul do sudeste Tu sabes que eu desi sou cabra do peço Apesar de colher as batatas da terra Com essa galera eu vou até pra guerra Sim, amor! Ai, amor! Ai, amor! É amor, amor demais! Ai, amor! Ai, amor! É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Vou só colher o que você plantou Por isso Por isso que eles falam que sou sonhador E diz E diz E diz que ela significa pra mim Se ela é o quê? Se ela é o morango aqui do nordeste Mãozinha pra trás Tu sabes que eu desi sou cabra da peço Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra E pra gente de novo Amor! 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 Vamos fazer assim, ó! Não é brincadeira, amor Amor! 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 Mais bonito não Esse teu jeitinho Te amor a toda hora Não faz mal Esse teu carinho Te encher a minha bola É legal Eu fico todo derretido Amor É ouvir você falar Ah, moleque Ah, moleque Eu sei que você veio Nesse mundo pra me dar prazer Ah, moleque Ah, moleque Vamos pra cá Ah, moleque Vamos ver Eu sei um dia Que eles possam entender Vai me enlouquecer Ah, moleque Você está No reizinho do samba Rezinha do samba Ou pode me gastar Você é um dia Desse ponto entenda Vai me enlouquecer Ah, meu amor Meu amor Amor, estou sofrendo Passando um pedaço Estou merecendo Perdoa 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 Minha alegria Você me dá Você me dá mais uma chance Não vou tudo Eu sei tudo Nunca mais Não vou Eu digo Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Quem sabe ajuda Canta aí Quer saber Perdoa 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 Ai, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso dormir não consigo Quando eu deito escuto essa voz Me chamando baixinho pra gente se arrumar na sacada Quando eu olho pro lado da cama não vejo nada Ai, vou mudar de solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Um vazio em meu peito Paixão Esse amor não tem jeito É uma doce loucura, saudade que tu manda É verdade De te ver, de te ver novamente A bonitura do nosso amor Esse amor, meu amor É uma doce loucura, saudade que tu manda É verdade É verdade De te ver novamente Sim, reviver nosso amor Sim, reviver, reviver nosso amor Sim, reviver nosso amor Tá me esfriando com essa frieza Assim vai congelar meu coração Tá brincando mais do que a brincadeira Isso tá minando a nossa relação Daqui a pouco essa bomba explode E não vai sobra nada Não sobra nada, não Cuida do que é seu enquanto pode É fácil falar que não vai sofrer Duvido sustentar, vai se arrepender Eu não queria estar na sua pele Eu não queria estar na sua pele quando me perder Pode me chamar, não vou responder A foto do perfil vai desaparecer Eu não queria estar na sua pele quando me perder Cuida do que é seu enquanto pode Tá me esfriando com essa frieza Assim vai congelar meu coração Tá brincando mais do que a brincadeira Isso tá minando a nossa relação Daqui a pouco essa bomba explode Não sobra nada Não sobra nada, não Cuida do que é seu enquanto pode Eu não queria estar na sua pele quando me perder Pode me chamar, não vou responder A foto do perfil vai desaparecer Eu não queria estar na sua pele quando me perder Quando me perder Eu não queria estar na sua pele quando me perder Pode me chamar, não vou responder A foto do perfil vai desaparecer Eu não queria estar na sua pele quando me perder Cuida do que é seu enquanto pode Quanto pode Tudo com o Alex começou assim, ó Tudo com o Alex começou assim, ó Vamos nessa! A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo E com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menina gostoso demais te amar Eu te preciso Tira calcadinha, esporte, fio dental Morena, você É tão sensual Morena, você Vem, 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 vem Na areia continuar No rádio nosso chão Vem, vem Vem magia nossa Cor Nossa cor marrom Marrom bombon Essa é a nossa parceira Adriana, Adriana Show de boas essa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom Nossa cor marrom, marrom bombom Marrom bombom, nossa cor marrom A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo E com você por perto tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia, de frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais chamar Eu te preciso Tira calçadinhos, bota o fio dental Morena é você, é tão sensual Tira calçadinhos, bota o fio dental Morena é você, é tão sensual Vai a nosso amor No lar de nosso som Tem magia nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Segurando o sapatinho aí na sala, na sala em casa Marrom bombom, marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom Nossa cor marrom, bombom bombom Se você tiver algum amigo teu aqui agora É hora de você abraçar teu amigo Olha pro teu amigo e fala Eu amo você Oferecer essa música pra minha nova família aqui em Salvador Família Peixinho que tá na área Um sentimento natural Que acontece com razão Meus fã clubes, meus fã clubes É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos Pensando juntos nós vamos além Como é que é? Bate mais na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre na derrota ou glória Salvador Eu vou te dar mais uma chance de você abraçar quem você ama Nada em troca de você Nada em troca da terra ou glória Às vezes não dá tempo Não tenha vergonha de dizer que ama Nunca se desesperar Sempre ali Força e estendendo a força e honra Força e honra Te amo, Gabriel Ninguém tem amigo Ninguém tem amigo Não precisa de mais nada Nada E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só verdade eu e você No segundo andar Pode falar na minha vida Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Põe aquele vinho pra jejum Deita a gelazinha e põe um som E um incenso pra climatizar É muito chandão Tudo de bom pra desinteressar É a luz, é a luz A luz em neon A gente o batom Depois que eu bora Daquele jeito É muito chandão Tudo de bom Pra desinteressar A luz, a luz, a luz A luz em neon A gente o batom Depois que eu bora Só o som da fiatã Aquela vinha É muito chandão Agora vai imaginando Vai imaginando A luz A luz em neon Xandão, xandão, xandão Se não tivesse um dom Vai aquela Aquele negócio É a luz, é a luz É a luz Aí é só se entregar Que é tudo nosso É muito chandão A luz em neon A gente o batom Depois que eu bora A luz em neon A gente o batom Muito barulho pro ferrugem Ó Essa daqui Quando eu era morinho Eu amava cantar Aí eu cresci E o cantor da música Viu os meus melhores amigos Em homenagem ao meu irmão Rodriguinho Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado? E se as trilhas todos no passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Ei! O resto Ó, bate na palma da mão Deixa a minha Bahia cantar Bora, bora! Como é que o Rodriguinho canta? Sorria Sorria que o prazer Sorria o nosso amor Alô, banda classe média alta Quero ver você Bom show, bom show Sorria Ei, 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 ei Sorria que o seu coração Alô, meu coração O seu nome Dentro de mim Oh, 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 oh Oh, meu amor Obrigado Não quero ver você Dancinha Paratatatatatata As músicas da tardezinha Mexem com a gente, né? Posso puxar mais uma? Ó Se alguém te perguntar Se você é romântico Ou romântica Você responde assim Eu cresci ouvindo Raça negra, pô Deixa eu entrar Feliz Sinto a cada segundo Meu amor Transcontinental Eu já tentei De não ter você Ando perdendo o sono Pra viver esse sono De poder Mais uma vez Quando o sol nascer Nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você Mais uma vez Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você Gente, eu não conheço Um cara de palco Me peguei juntando As partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo Que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco Em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia Eu errei de aprender Gostar de quem Gosta de mim Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Me peguei juntando Me peguei juntando As partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo Que era um falso amor Era um falso amor Eu me dediquei Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco Em te querer Em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia E sei também que um dia Eu hei de aprender Gostar de quem Gostar de quem Gostar de mim Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi E agora meu amor Que eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração E agora meu amor Que eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi E agora meu amor Que eu me envolvi Bonito Desse jeito mesmo Nesse clima gostoso Não, não tenho mais não Tudo que eu tinha Era você Era você Luto contra a falta Sabe qual falta A de você Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda tem que ver Ainda tem que ver o seu No travesseiro E surgindo na tomada Azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada Pela casa Agora Quem é que vai fazer amor Quem é que vai fazer amor Comigo Quem é que vai usar o meu casaco De vestido Teu coração Teu coração saiu No prejuízo Teu sorriso Seria justo Pelo menos uma troca Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda tem que ver o seu No travesseiro E se eu tiro na tomada Azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada Pela casa Olha Quem é que vai fazer amor Comigo Quem é que vai usar o meu casaco De vestido Teu coração Saiu no prejuízo Teu sorriso Eu já paguei o preço Andei ausente Não vou errar de novo Não rondou-te a facada A memória Por que a mina fez Ainda tem cabelo seu No travesseiro Tem seu cheiro Na toalha azul Do meu banheiro Tem saudade sua espalhada Pela casa O que vai fazer amor O que vai usar o meu casaco Sem seu sorriso Sem teu sorriso Teria justo pelo menos Uma troca Eu mude você com Não Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Aqui Até parece que adormeceu E eu quero a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora é chuva temporal E todo o céu vai desabar É Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Do meu apogeu Desabou De um ignorância Desde umbelt결 Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Não sou eu que amar, você reclama do meu apogeu Do meu apogeu, e todo o céu vai desabar Ah, 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 vai desabar Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo, tempo que não passa, é só você estar Aqui, até parece que adormeceu Eu quero a noite de amanhecer Vou cantar baixo, vocês cantarem aqui em casa Cadê aquele nosso amor, amor? É na noite de verão, verão, fora é chuva interna, furão E todo o céu vai desabar Solta o coração, é, vai! Até parece que o amor não deu Que o amor não deu, não Até parece que não soube Não soube Não soube Amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou, me iludiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Não soube, não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Vai desabou Olha essa aqui, fogacinha Semana passada teve a live da Marron, né? Ela cantou essa música maravilhosamente Inesquecível demais Tudo que a gente brigou Todas que a gente dançou Foi maravilhoso Inesquecível demais Paz Você não está aqui Valeu 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 Aquela outra lá assim, ó Para de tanta bobagem só pra me esquecer Seus olhos dizem Não, não dá pra entender Não, não dá pra entender Você mente mesmo pra você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Olha, olha, não dá pra entender Você não vê quem vai Você queira em suas mãos Você não quer tentar Tentar ver começar Do abraço e do primeiro beijo Vai de casa aí Não, não vai Não vou desistir Não vou desistir Nem desanimar Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não, não Não, não Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não, não Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não, não Não vou desistir Nem desanimar Vida passa, se a gente parar de lutar, ou de lutar. As coisas já não andam bem pra mim, perder você assim não é legal. E a sua ausência dói demais no peito, pensei que fosse fácil te esquecer. Jurei que nunca mais ia te ver, não, não. Só não sabia que te amava tanto assim. Quando olho no espelho, os meus olhos tão vermelhos, de tanto chorar, de tanto chorar. Quando olho no espelho, os meus olhos tão vermelhos, de tanto chorar. De tanto chorar. E na ausência desse amor, vou amargando a solidão. Não tem remédio, não tem jeito, não tem solução, não, 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 não. Eu vou rezar, fazer promessas, pra esquecer essa paixão. E não vou deixar ninguém, machucar meu coração. Quando olho no espelho, os meus olhos tão vermelhos, de tanto chorar. 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 Que da hora, bebê. Vamos lembrar mais do sucesso da nossa família. Vamos. Gosto muito de você, não preciso nem falar. Pra ficar junto contigo, faço qualquer coisa. Dentro do meu coração, tenho um sonho pra te dar. Pra você foi que eu guardei o meu amor, menina. Quando você me abraça, e vejo a minha boca. Eu fico muito louco e perco o juízo. Você mudou o meu mundo, mudou a minha vida. Eu vou deixar, tem tudo pra dar certo o nosso amor, menina. É tão bom, é demais. É gostoso do jeito que a gente faz. É tão bom, é demais. Essas coisas a gente não esquece jamais. É tão bom, é demais. É gostoso do jeito que a gente faz. É tão bom, é demais. É demais. É moleque. Quando é bom, a gente não esquece. Falta alguma coisa no ar. Faz tempo que eu não vejo brilhar a lua de prata. Falta alguma coisa em mim. Você me faz falta. Tá faltando estrelas no céu. Aquela que você deu pra mim tá sempre apagada. Onde estão os raios do sol? Você me faz falta. O mundo tem um coração de metal. Se a gente não tem um amor de verdade. Nessas coisas todo mundo é igual. Metade da gente está em alguém. Eu às vezes me pego a pensar. Que tudo isso é parte da minha saudade. Nada posso fazer se você é minha metade. Eu ainda amo você. Não vai embora. Preciso muito te ver. Te quero agora. Dentro do meu coração. Ficou esse silêncio falando de amor. Não sei sonhar sem você. Você faz falta. Não sei viver sem você. Você faz falta. Nada acabou entre nós. Queria te encontrar, te olhar, te dizer. Fica comigo. Eu ainda amo você. Não vai embora. Preciso muito te ver. Te quero agora. Dentro do meu coração. Ficou esse silêncio falando de amor. Não sei sonhar sem você. Você faz falta. Não sei viver sem você. Você faz falta. Nada acabou entre nós. Queria te encontrar, te olhar, te dizer. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. É. É, cada letra linda. Fica comigo. Tá me esfriando com essa frieza? Assim vai congelar meu coração Tá brincando mais do que a brincadeira Isso tá minando a nossa relação Daqui a pouco essa bomba explode E não vai sobrar nada Não sobra nada não Cuida do que é seu enquanto pode É fácil falar que não vai sofrer Duvido sustentar, vai se arrepender Eu não queria tá na sua pele quando me perder Pode me chamar, não vou responder A foto do perfil vai desaparecer Eu não queria tá na sua pele quando me perder Cuida do que é seu enquanto pode Tá me esfriando com essa frieza Assim vai congelar meu coração Tá brincando mais do que a brincadeira Isso tá minando a nossa relação Daqui a pouco essa bomba explode Não sobra nada não Não sobra nada não Cuida do que é seu enquanto pode É fácil falar que não vai sofrer Duvido sustentar, vai se arrepender Eu não queria tá na sua pele quando me perder Pode me chamar, não vou responder A foto do perfil vai desaparecer A foto do perfil vai desaparecer Eu não queria tá na sua pele quando me perder Pode me chamar, não vou responder Pode me chamar, não vou responder A foto do perfil vai desaparecer Eu não queria tá na sua pele quando me perder Cuida do que é seu enquanto pode Eu não queria tá na sua pele já Amém